Agora a gente vai falar daquelas situações assim, que doem no coração, mas que ainda bem que teve um final feliz. Um cachorro foi resgatado de situação de maus tratos. Gente, o resgate foi feito pela polícia mesmo. Valéria, já entra aqui na tela, já vamos contar essa história aqui pro pessoal de casa. Isso mesmo, Mônica, o resgate foi feito pela polícia civil, que recebeu denúncias, várias denúncias aí do local. Esse local já tinha sido denunciado outras vezes, já tinha pessoal de proteção aos animais acompanhando também, sempre cobrando. E aí a polícia fez o resgate e o cachorro foi levado para um abrigo aqui da cidade, que foi o abrigo Recanto dos Peludos. Segundo as informações que a gente recebeu, o cachorro era deixado pelo dono vários dias sem comer e sem beber água. Às vezes algum pessoal que passava pelo local, como o portão era de grade, acabava alimentando o cachorro, mas a dificuldade muito grande. E aí, gente, o dono do cachorro, que segundo informações é um professor, mas ele não teve a identidade revelada pela polícia, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento e esclarecimento sobre as acusações. O cachorro foi levado para um abrigo, como eu disse, para o Recanto dos Peludos. A gente conhece bem o trabalho do Recanto dos Peludos. Eles sempre ajudam nessa situação e agora ele vai ser bem tratado, alimentado, receber todos os cuidados que ele precisa e vai ser colocado também para adoção. Gente, isso é coisa séria, viu? É crime maltratar animais. Por isso que foi parar na delegacia mesmo, a polícia civil que fez esse resgate, junto com o pessoal do Recanto dos Peludos. A gente conhece muito bem, inclusive eu já adotei no Recanto dos Peludos. Minha cachorrinha veio do Recanto dos Peludos, hoje está lá em casa, correndo, brincando, feliz da vida. Ela veio de lá, foi resgatada quando era uma filhotinha de 30 dias pelo Recanto dos Peludos. Depois eu a adotei e agora ela fica sendo a alegria também lá de casa. Se você não quer ter um animalzinho, você não precisa ter, mas não maltrate. Não pegue um animalzinho para maltratar. Ajude as instituições também que contribuem com a vida desses animais para que depois eles possam ir para a adoção como eu adotei, por exemplo. Mas se você não quer ter um animal, não maltrate também. Você não tem esse direito, além de ser um crime. Por isso que a polícia está de parabéns principalmente de também agir nesse tipo de situação aqui em toda a nossa região e esse caso aqui em Imperatriz. Imperatriz Online